Tô no camarote te observando de longe É que a sua raba é a mais gostosa do bonde Tu já percebeu que eu tô na sua intenção Louco de salo em brasil no seu habitão E conversando por sinais, já já vai ser nós dois Sequência de Vucu, Vucu na minha cama depois E conversando por sinais, já já vai ser nós dois Sequência de Vucu, Vucu na minha cama depois Vucu, Vucu, Vucudão, Vucu, Vucu, Vucudão Vai ser só tapa na raba em cima do meu colchão Vucu, Vucu, Vucudão, Vucu, Vucu, Vucudão Vai ser só tapa na raba em cima do meu colchão Toma tapa, toma tapinha na raba 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 É mais nada DJ Kuga Esquecendo tudo, bebê Toma tapa, toma tapinha na raba em cima do meu colchão Sequência de Vucu, Vucu na minha cama depois Vucu, Vucu, Vucudão, Vucu, Vucu, Vucudão Vai ser só tapa na raba em cima do meu colchão Vucu, Vucu, Vucudão, Vucu, Vucu, Vucudão Vai ser só tapa na raba em cima do meu colchão Toma tapa, toma tapinha na raba Toma tapa, toma tapinha na raba Toma tapa, toma tapinha na rava Toma tapa, toma tapinha na rava